Hoje é dia de bairro, saquei um motorzão que eu envenenei Dois escape, carenada, multistrada, o ronco do trator anuncia que eu cheguei Cheguei pra ficar, e pra calar a boca de quem vai julgar Vim o meu progresso, mas na louca cês não tava lá Hoje é fácil falar, um brinde a cada falador que vem a criticar Um brinde a cada falador que vem a criticar Roda pro alto, copo pro alto, marcha na felicidade Fuga nos falsos, fuga nos falsos Abençoado por Deus, quem tentou contra se fudeu Jogador caro, talento raro Roda pro alto, copo pro alto, e VK é talento raro Hoje é dia de bairro, saquei um motorzão que eu envenenei Dois escape, carenada, multistrada, o ronco do trator anuncia que eu cheguei Cheguei pra ficar, e pra calar a boca de quem vai julgar Vim o meu progresso, mas na louca cês não tava lá Hoje é fácil falar, um brinde a cada falador que vem a criticar Um brinde a cada falador que vem a criticar Roda pro alto, copo pro alto, marcha na felicidade Fuga nos falsos, fuga nos falsos Abençoado por Deus, quem tentou contra se fudeu Jogador caro, talento raro Roda pro alto, copo pro alto, e VK é talento raro Roda pro alto